Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aí pra vocês, hoje não tem nada a ver com o canal, na verdade esse vídeo é focado pra um outro público aí que eu tô fazendo algumas negociações no Facebook de skin E esse vídeo aqui é mais pra eu falar sobre a skin da Dragon Lore, a Sabedoria do Dragão, que é essa aqui, que eu adquiri recentemente e tô vendendo aí Pro pessoal que tá interessado, na descrição aí vai ter o meu link de troca, a minha Steam e o meu Facebook pra entrar em contato A venda pode ser feita de várias maneiras, eu tô dando mais preferência pra quem fizer oferta em dinheiro Mas no caso pode ser feito tanto por transferência bancária, depósito bancário, até mesmo o Mercado Pago, Paypal ou PagSeguro Lembrando que Mercado Pago e PagSeguro dá pra fazer parcelado, mas obviamente o valor vai ter acréscimo porque esses dois serviços cobram taxa por parcelamento Então aí a culpa não é minha em si Lembrando também que se você quer pagar uma parte em dinheiro e outra parte em skin, normal Lembrando que a parte que fica em skin não pode ser relacionada em dinheiro, ou seja, tipo Ah, do valor total ficou faltando 900 em dinheiro? Não, você vai ter que dar uns mil e pouco em skin, entendeu? Pelo que eu vi a média de preço e pelo que eu conversei com alguns negociadores de skin Eu tô querendo uma faixa de 2.600, 2.800 E pra parcelar aí no caso sobe, mas não vai ser pra mim, o dinheiro em si vai ser pro serviço que a gente utilizar O vídeo era basicamente isso que eu queria dizer Lembrando que se você tem alguma oferta pra me fazer, o link de troca vai estar aí na descrição Faz oferta lá com as suas skins, pelas minhas, pela minha no caso aqui E escreve lá o quanto que você paga por fora ou se você vai dar só aquela oferta mesmo Lembrando que eu tenho uma faca que tá à venda, a faca não tá mais à venda, desculpa Ela já foi vendida Os outros itens também, tem alguns que foram vendidos, como Tenho que tentar lembrar aqui Como a Glock assim, mas o resto ainda não foi vendido É isso aí, deixa seu like aí E falou